A Onda 10 não para de crescer. Abraçou os bairros. Chama o Silas que ele vai resolver. Chama o 10 que ele é a solução. Venha você também pra Onda 10. Pra Onda da esperança. Pra Onda da mudança verdadeira que vai transformar a cidade de Manaus. Estou fechado com o Silas. Vote 10. Chama o Silas que ele vai resolver. Silas é a solução pra Manaus. Vote 10. Vote Silas. Vote 10. Chama o Silas que ele vai resolver. Chama o Silas que ele vai resolver. Chama o Silas que ele vai resolver. Chama o Silas. Vote 10.